Funcionários desta empresa tiveram que ser retirados às pressas do local depois do rompimento de um registro que provocou vazamento de amônia na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 trabalhadores foram intoxicados. Foi repassado para a gente que houve um vazamento no encanamento onde faz o transporte da amônia e os funcionários que estavam mais graves, que foram encaminhados mais graves para a UPA, eles não faziam parte dos funcionários da BRF, mas estavam lá realizando um trabalho terceirizado. E no momento eles estavam próximos do local onde houve o vazamento e por isso foram contaminados com amônia. O vazamento que ocorreu foi do gás amônia. Esse gás é bastante utilizado nessas empresas da BRF e outras empresas semelhantes. Esse local lá específico a gente não teve informação para que era utilizada essa amônia, mas além dessas vítimas que foram mais graves, teve também outras vítimas que tiveram também exposição ao gás e foram também encaminhadas à unidade de pronto atendimento com sintomas de náuseas, vômitos, algumas com queimadura nos olhos. Nove funcionários foram encaminhados para essa unidade de pronto atendimento em Rio Verde, cidade localizada a 230 quilômetros da capital. Antônio Cardoso Brandão, de 36 anos, infelizmente morreu. Um homem de 46 anos até o momento segue em estado grave e as outras sete vítimas são consideradas estáveis. Os outros sete trabalhadores foram liberados depois do atendimento. Esse é o terceiro acidente com vazamento de amônia nesta empresa. No primeiro, em março de 2019, oito funcionários foram intoxicados. No segundo, em 5 de novembro do ano passado, seis funcionários foram para o hospital. O vazamento já foi controlado. A empresa disse que investiga as causas do acidente e que acompanha o estado de saúde dos trabalhadores socorridos.